Ele é um crente há muitos anos e, com alegria, acolhe o retorno do Senhor. Mas o padre e os diáconos tentam de tudo para obstruir seu caminho e impedi-lo. Eles o tentam com status e até instruem sua mãe a impedi-lo. Oprimido e impedido vez após vez, como ele confia em Deus e permanece firme no testemunho. Eu me converti ao catolicismo em 88. Anos depois, fui nomeado diácono. Por mais ocupado que estivesse, eu participava das missas e observava o dia do Senhor e os dias santos. Mas a igreja foi estagnando aos poucos. Os crentes pararam de observar o dia do Senhor. As pessoas até roncavam durante o rosário. E muitos dos crentes saíram para trabalhar e ganhar dinheiro. Eu também não sentia a presença do Espírito Santo, mas eu me forçava a participar das missas. Então, no outono de 2002, um vizinho me deu testemunho da obra de Deus Todo-Poderoso. Lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso, eu aprendi sobre os três estágios da obra de Deus, os mistérios da verdade sobre Suas encarnações, e que a igreja se tornou desolada porque a obra do Espírito Santo avançou e Deus fazia a obra nova. Correto. Nós tínhamos que acompanhar os passos de Deus e aceitar Sua obra de julgamento dos últimos dias para nos livrar das amarras do pecado e ter uma chance de entrar no reino de Deus. Correto. Lendo as palavras de Deus, minha esposa e eu tivemos a certeza de que Ele é o Senhor retornado e, felizes, aceitamos Sua obra dos últimos dias. Graças a Deus. O que eu não esperava foi que um mês depois, os diáconos e o Padre começassem a nos assediar e impedir. Ah! Um dia, alguns diáconos vieram para a nossa casa com o meu pai. Quando vi Sua postura agressiva, fiquei nervoso. Eu tinha certeza de que eles sabiam que eu aceitei a nova obra de Deus e que vieram para me impedir. Eles acreditavam no Senhor havia muitos anos e alguns foram ao seminário e meu conhecimento bíblico não era tão bom. Eu tinha acabado de aceitar a nova obra de Deus e sabia pouco da verdade. Então, não sabia como lidar com a pressão deles. Em silêncio, fiz uma oração a Deus. Ó Deus, não sei como enfrentá-los. Guia-me e protege-me para que eu permaneça forte. Eu me senti mais calmo depois de orar. Então, um diácono mais velho me disse, você é católico há mais de dez anos e é um diácono. Nunca imaginei que aceitaria a Relâmpago do Oriente. Estou muito decepcionado. Esse pessoal afirma que o Senhor retornou. Você ouviu? Se Ele realmente tivesse retornado, como os padres não saberiam? Eles conhecem a Bíblia. Eles dedicaram sua vida a Deus e sofreram tanto. Se o Senhor retornasse, seria justo Ele se revelar a eles. Isso não é apenas uma noção humana? Parece que Deus baseia Seu esclarecimento em status de sofrimento. Isso não negaria Sua justiça? Negaria. Claro. Isso impactou você na hora? Não. Lembrei-me de algo que os irmãos da Igreja de Deus Todo-Poderoso me disseram. Muitos acham que o Senhor Jesus revelará Seu retorno primeiro aos padres. Mas isso é verdade? Isso está nas palavras de Deus? O Senhor Jesus já disse isso? Na verdade, Ele nunca disse que revelaria Seu retorno primeiro aos padres. Nem nos instruiu a esperar por uma revelação. Sim. E Ele nos disse, Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eis que estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele ceará comigo. Amém. O Senhor foi muito claro. Se quisermos acolher o Senhor, a chave é ouvir com atenção a voz de Deus e buscar expressões da verdade. Sim. Assim como na Era da Graça, Os discípulos não seguiram o Senhor Jesus porque receberam uma revelação, mas porque ouviram as verdades que o Senhor Jesus expressou e viram que Ele era o Messias vindouro e eles ganharam a salvação de Deus. Os líderes judeus não aceitaram as verdades expressadas pelo Senhor. Eles condenaram, julgaram e blasfemaram contra a Sua obra. E no fim, eles o crucificaram. Isso ofendeu o caráter de Deus e eles foram amaldiçoados. Sim. Agora, o Senhor Jesus retornou como Deus Todo-Poderoso, expressando tantas verdades que são as palavras do Espírito Santo. Isso cumpre a profecia. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos que são crentes verdadeiros leram as palavras de Deus e reconheceram essas palavras como a verdade, como a voz de Deus e acolheram o Senhor. Quantos padres decidiram investigar a obra e as palavras de Deus? Eles não buscaram, só condenaram e julgaram a nova obra de Deus e impediram os crentes de aceitarem o caminho verdadeiro. Não tiveram nenhum desejo de buscar a verdade. Não ouviram a voz de Deus, mas disseram que Ele revelaria Seu retorno primeiro a eles. Seria isso assim? Sim. O Senhor disse que devemos ouvir a voz de Deus para acolhê-Lo. Eles não ouviram o que Ele disse, mas só esperaram pela Sua revelação. Eles não tinham se desviado? Como poderiam acolher o Senhor assim? Verdade. Correto. Compartilhei esse entendimento com os diáconos, mas mal disse as palavras, e um deles saltou da cadeira, apontou para mim e disse, Você pode saber alguma coisa agora, mas não se esqueça do que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, Aqui está Cristo? Ou acolá? Não acrediteis nele, porque falsos cristos e falsos profetas se levantarão e mostrarão grandes sinais e maravilhas para seduzir, se possível, até os eleitos. A escritura é muito clara. Todas as alegações são falsas. Todas as alegações de que ele se tornou carne são falsas. Você foi enganado profundamente. Sugiro que se confesse e se arrependa. Se você não voltar, corre o risco de ser expulso e será tarde para arrependimentos. Fiquei enojado com o que ele disse. Sim. Eu pensei, Esses diáconos passam o dia interpretando a escritura, mas não querem investigar algo tão importante quanto a vinda do Senhor. E até me condenam, julgam e tentam me impedir de investigar o caminho verdadeiro. Eles não são iguais aos fariseus? Sim. Eu lhe disse. A Bíblia diz que falsos cristos aparecerão nos últimos dias. O Senhor profetizou que Ele retornaria. Isso é um fato. Você diz que todas as notícias sobre a vinda do Senhor são falsas. Isso não é uma condenação do retorno do Senhor? Como nós o acolheríamos? O Senhor Jesus estava nos informando os princípios para discernir falsos cristos. Falsos cristos são espíritos malignos e eles não possuem a essência de Deus. Portanto, não podem expressar a verdade nem fazer a obra de salvar a humanidade. O que podem fazer é imitar a obra passada do Senhor Jesus, mostrando alguns sinais para enganar as pessoas. Sim. Lembrei-me de algumas das palavras de Deus que os irmãos leram para mim. Deus Todo-Poderoso diz Se durante o dia de hoje surgisse uma pessoa que seja capaz de mostrar sinais e maravilhas, expulsar demônios, curar os doentes e realizar muitos milagres, e se essa pessoa afirmasse que ela é Jesus que veio, então isso seria uma fraude produzida pelos espíritos malignos que imita Jesus. Lembre-se disso. Deus não repete a mesma obra. O estágio da obra de Jesus já foi concluído e Deus nunca mais realizará aquele estágio da obra. Deus tornado carne é chamado de Cristo e assim, o Cristo que pode dar a verdade às pessoas é chamado de Deus. Não há nada de excessivo nisso, pois Ele possui a essência de Deus e possui o caráter de Deus e sabedoria em Sua obra, que não podem ser alcançados pelo homem. Aqueles que chamam a si mesmos de Cristo, mas não podem fazer a obra de Deus, são fraudes. Cristo não é meramente a manifestação de Deus na terra, mas também a carne específica assumida por Deus enquanto Ele realiza e conclui Sua obra entre os homens. Essa carne não pode ser suplantada por qualquer homem, mas é uma carne capaz de suportar adequadamente a obra de Deus na terra, de expressar o caráter de Deus, de representar bem a Deus e de fornecer vida ao homem. Cedo ou tarde, todos aqueles que personificam Cristo cairão, porque embora aleguem ser Cristo, nada possuem da essência de Cristo. E assim eu digo que a autenticidade de Cristo não pode ser definida pelo homem, mas é respondida e decidida pelo próprio Deus. Amém! As palavras de Deus esclarecem como distinguir falsos cristos do Cristo real. Sim. Então, eu lhes disse, Cristo é o Espírito de Deus revestido na carne. Por fora, Cristo se parece com uma pessoa normal, mas Ele é a encarnação do Espírito de Deus. Logo, Ele tem uma essência divina e expressa a verdade em qualquer lugar, mostrando o caráter de Deus e tudo o que Ele é. Ele pode fazer a obra de redimir e salvar a humanidade. Hum. Além de Cristo, ninguém pode expressar a verdade nem salvar a humanidade. Não há dúvida quanto a isso. Sim. Amém. A chave para discernir o Cristo verdadeiro dos falsos é ver se eles conseguem expressar a verdade e se conseguem realizar a obra da salvação. Esse é o princípio-chave fundamental. Sim. É igual a quando o Senhor Jesus veio operar na Era da Graça. Ele mostrou às pessoas o caminho do arrependimento, realizou muitos milagres e a obra de redimir toda a humanidade. Quando aceitaram a obra do Senhor Jesus e se arrependeram diante dEle, seus pecados foram perdoados e eles ganharam a alegria no coração. Sim. A obra e as palavras do Senhor eram cheias de poder e autoridade. Ele manifestou o caráter de Deus e tudo o que Ele tem e é. Todos sabíamos no coração que Ele era Cristo encarnado, era a aparição de Deus. Com certeza. Agora, Deus Todo-Poderoso veio fazendo a obra de julgamento, expressando todas as verdades que salvam a humanidade. Ele revelou tantos mistérios da verdade e os três estágios da obra e Suas encarnações. Ele também expôs a raiz da corrupção da humanidade por Satanás. Por meio do julgamento e das revelações das palavras de Deus, podemos entender a raiz dos nossos pecados e ver nossa natureza satânica desprezar a nós mesmos e nos arrepender diante de Deus, livrar-nos do pecado, ser plenamente salvos e entrar no reino de Deus. Amém! Além do próprio Deus, quem poderia fazer a obra de julgamento nos últimos dias? Quem poderia expressar todas as verdades que salvam a humanidade? Nenhum humano poderia. Esses fatos provam que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus retornado, a aparição de Cristo dos últimos dias? Sim. Todos vocês acham que eu fui enganado, mas por que vocês não investigam se as palavras de Deus Todo-Poderoso são a verdade? Porque não querem investigar a obra de Deus Todo-Poderoso para salvar a humanidade? Sim. Àquela altura, outro diácono disse, o padre ressaltou que não devemos ler o livro da Relâmpago do Oriente, porque seus ensinos são muito altivos, e ovelhas líderes de todas as denominações se converteram após lerem esse livro. É por isso que não devemos ler o livro da Relâmpago do Oriente, nem ouvir sua pregação, para não sermos desviados. Seus ensinos são altivos a verdades neles. Se não as ouvirmos e até rejeitarmos o retorno do Senhor, isso não é comer por medo de engasgar. É mesmo. O que eu lhes disse foi, eu costumava pensar igual a vocês. Com medo de ser enganado, eu não ouvia nem tinha contato com nada sobre o retorno do Senhor. Mas então, compartilharam o Evangelho comigo, li as palavras de Deus Todo-Poderoso, e vi que era a abordagem errada. Deus Todo-Poderoso diz, A volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade, é um sinal de condenação. Vocês devem escolher sua própria senda, e não devem blasfemar contra o Espírito Santo, nem rejeitar a verdade. Vocês não devem ser pessoas ignorantes e arrogantes, mas pessoas que obedecem a direção do Espírito Santo e almejam e buscam a verdade. Somente assim vocês serão beneficiados. Vocês devem saber que, no mínimo, aqueles que acreditam em Deus devem ser humildes e reverentes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim desdenham dela são tolos e ignorantes. Aqueles que ouviram a verdade e ainda assim negligentemente tiram conclusões precipitadas ou a condenam estão tomados de arrogância. Ninguém que crê em Jesus está qualificado a amaldiçoar ou condenar outros. Todos vocês devem ser pessoas com razão e que aceitem a verdade. Talvez, tendo lido apenas algumas sentenças, certas pessoas condenem cegamente estas palavras, dizendo, isso nada mais é do que algum esclarecimento do Espírito Santo. Ou, esse é um falso Cristo vindo para enganar as pessoas. Aqueles que dizem tais coisas foram cegados pela ignorância. Você entende muito pouco da obra e da sabedoria de Deus. E eu o aconselho a começar novamente do zero. Vocês não devem condenar cegamente as palavras expressas por Deus por causa da aparição de falsos cristos durante os últimos dias e não devem ser pessoas que blasfêmem contra o Espírito Santo por temer o engano. Não seria uma grande pena? Amém! As palavras de Deus me ensinaram que não devem fazer suposições sobre o retorno do Senhor. No passado, quando o Senhor Jesus veio para operar, Ele expressou tantas verdades e realizou muitos sinais. Mas os fariseus não buscaram nem investigaram nem ouviram Seus ensinamentos. Eles resistiram a Ele e o condenaram. Assim, ofenderam o caráter de Deus e acabaram punidos por Deus. Sim. Nos últimos dias, se não tivermos um coração de busca sobre acolher o Senhor, mas só julgarmos e condenarmos, é provável que acabemos na senda dos fariseus contra Deus. Com certeza. Deus diz que devemos ser pessoas modestas que desejam buscar a verdade. Se não buscarmos, mas ouvirmos os padres e não acolhermos o Senhor com base nas palavras Dele, acabaremos resistindo a Deus e sendo punidos. Verdade. Irritado, um diácono respondeu, o catolicismo é o único caminho verdadeiro. Só precisamos da Bíblia para a nossa fé no Senhor. Meu pai se intrometeu com um olhar sério. Todos temem que esteja sendo enganado e fomos católicos por gerações. Como isso seria errado? Por que está desobediente? Eu lhe disse, não é errado acreditar no Senhor, mas agora Ele está fazendo obra nova. Seremos deixados de lado se não a acompanharmos. Acompanhar a obra nova de Deus é nossa chance de entrar no reino dos céus. Mas não importava o que eu dissesse, tudo caía em ouvidos surtos. Percebi que, embora eles tivessem status e conhecimento bíblico, eles não tinham o entendimento da voz de Deus, nem o desejo de buscar. Não fiz questão de dizer mais. Quando viram que eu era resoluto em minha fé em Deus, eles saíram enfurecidos da casa. Temos as palavras de Deus como nosso fundamento. Assim, podemos discernir entre certo e errado. Sim. Achei que não me incomodariam mais, mas um diácono mais velho atiçou meus pais, dizendo que eu e minha esposa estávamos na senda errada e os instruiu a pensar no jeito de devolver-nos ao rebanho. Minha mãe o ouviu e me aconselhou. Você e sua esposa acreditam em Deus Todo-Poderoso agora. Os padres conhecem a Bíblia melhor do que vocês. Por que eles não se converteram? Desistam dessa fé. Ela continuou e começou a chorar. Por mais que eu comungasse, minha mãe não queria ouvir. Depois disso, ela continuou nos visitando em nossa casa chorando. Uma vez, por volta da meia-noite, bateram a minha porta. Quando abri, vi minha mãe chorando e gritando. Desde que começaram a crer em Deus Todo-Poderoso, eu não consegui dormir nada. Criei você esses anos. Por que você não me ouve? Ouça-me e volte para a igreja. Eu lhe disse, na igreja católica, nós acreditávamos no Senhor Jesus. E agora, acreditamos no retorno do Senhor Jesus. É o mesmo Deus. A obra de redenção do Senhor Jesus só era para perdoar nossos pecados, não para nos livrar da nossa natureza pecaminosa. Sua obra não nos salvou completamente do pecado. O Senhor Jesus retornou nos últimos dias como Deus Todo-Poderoso. Ele está expressando verdades e fazendo a obra de julgamento com base na obra de redenção do Senhor para purificar e salvar o homem plenamente. Aceitar a obra de Deus dos últimos dias é nossa chance de sermos purificados e de entrarmos no reino de Deus. Eu acompanhei os passos do Cordeiro e encontrei a senda para o reino dos céus. Não voltarei para a igreja. Mas a minha mãe não queria ouvir. Ao perceber que eu permaneceria com minha fé em Deus Todo-Poderoso, ela começou a soluçar. Quando eu a vi sofrendo tanto, eu me senti péssimo. Meus pais e eu sempre tínhamos sido muito próximos, mas agora eles não conseguiam me entender e os diáconos me oprimiam. Com essa senda de fé sendo tão difícil, como eu deveria seguir nela? Então me lembrei de algo que Deus Todo-Poderoso disse. Não fique desanimado, não seja fraco e eu esclarecerei as coisas a você. A estrada para o reino não é tão fácil. Nada é assim simples. Querem que as bênçãos venham a vocês facilmente, não querem? Hoje, todos terão provações amargas para enfrentar. Sem tais provações, seu amor por mim não se tornará mais forte. E vocês não me amarão de verdade. Mesmo que essas provações sejam pequenas, todos devem passar por elas. só a sua dificuldade variará. Aqueles que compartilham do meu amargor compartilharão da minha doçura. Essa é a minha promessa e a minha bênção para vocês. Amém! As palavras de Deus me envergonharam. Eu esperava que crer em Deus seria fácil, que eu poderia ser salvo sem sofrimento, mas não é essa a realidade. A senda do reino dos céus não é fácil. Experimentamos todos os tipos de opressão, provações, tribulações e sofrimento. Mas Deus usará essas situações desafiadoras para aperfeiçoar nossa fé e nosso amor por Deus. Sim. Lembrei-me dos discípulos que seguiram o Senhor Jesus muito tempo atrás. Eles não tinham ouvido tantas verdades, mas quando confrontados com a opressão, eles conseguiram manter sua fé no Senhor. Eu tinha a sorte de acolher o Senhor retornado, de ler as verdades expressadas por Deus nos últimos dias e de encontrar a senda para a salvação. Eu não podia desistir do caminho verdadeiro só por causa da minha mãe e perder minha chance de ganhar a verdade e a vida. Amém. Depois disso, minha mãe continuou chorando na minha frente e disse que romperia os laços comigo se eu mantivesse minha fé e que seguiríamos caminhos separados. Para dizer a verdade, vê-la assim foi muito doloroso para mim. Criar-me não tinha sido fácil para ela. Ela foi tão amorosa comigo, sempre cuidando de mim e se preocupando muito comigo. Ela já tinha 66 anos de idade e a saúde dela não era boa. Eu não estava sendo um bom filho ou estava lhe causando muita angústia. Se ela adoecesse, minha consciência não suportaria. eu estava sentindo fraqueza e achei que devia muito a ela. Eu me abri com os meus irmãos sobre meu estado e eles leram as palavras de Deus Todo-Poderoso para mim. Você deve sofrer dificuldades pela verdade, deve se entregar à verdade, deve suportar humilhação pela verdade e para ganhar mais da verdade, você deve passar por mais sofrimento. É isso que você deveria fazer. Você não deve jogar a verdade fora em favor de uma vida familiar pacífica, nem deve perder a dignidade e integridade da sua vida por causa de um prazer momentâneo. Você deveria buscar tudo o que é belo e bom e buscar uma senda na vida que seja mais significativa. Amém! Sim, eu sabia que as palavras de Deus são a verdade e que eu devia desistir de tudo pela minha busca, mas eu estava sendo impedido pela emoção. Quando vi as lágrimas e a tristeza da minha mãe, eu achei que permitir que ela ficasse tão triste era ser um filho ruim. Mas, na verdade, embora minha mãe tivesse me criado e cuidasse de mim e eu devesse ser filial e cuidar dela na nossa vida doméstica, minha vida me foi dada por Deus e só Deus podia me salvar. Correto. Eu tinha a sorte de ouvir a voz de Deus agora, de ser agraciado por Deus e de ter essa chance de ser salvo. Eu não podia desistir do caminho verdadeiro e trair a Deus por causa de uma briga na família. Sim. O Senhor Jesus também disse, se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Certo. Sim. Mais tarde, li as palavras de Deus Todo-Poderoso. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece consistir em interações entre pessoas como se nascida de arranjos humanos ou de interferência humana nos bastidores, tudo é uma aposta entre Satanás e Deus, exigindo que as pessoas deem testemunho de Deus. Quando Jó foi provado, Satanás fez uma aposta com Deus nos bastidores. O que aconteceu a Jó foram os feitos e as interferências de homens. Por trás de cada passo da obra que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso, há uma batalha. Amém. Depois de ler essa passagem, percebi que por fora parecia que minha mãe estava me obstruindo. mas por trás disso estavam as manipulações de Satanás. Sim. Satanás estava me atacando por meio dos meus afetos e minha piedade filial para eu trair a Deus e perder minha chance de ser salvo. Eu tinha compartilhado comunhão com ela tantas vezes sobre a obra de Deus Todo-Poderoso. Porém, ela nunca a buscou nem investigou. Ela só adulava status e poder e ouvia o padre e os diáconos. Ela estava péssima agora porque ela carecia de discernimento e acreditava no que os outros diziam. Não era por causa da minha fé. Certo. Essa percepção foi muito libertadora e vi como Satanás era vil e maligno. A obra de Deus salva as pessoas, mas Satanás faz de tudo para afastar as pessoas de Deus para que elas o traiam. Eu não podia cair nos truques dele, mas devia permanecer firme. Amém! Mais tarde, fui para a casa de um amigo da igreja pregar, mas o padre estava lá. Quando me viu, ele agarrou firme nos meus braços e me disse sombriamente, você prega a Relâmpago do Oriente. Se não se arrepender, eu levarei você até a polícia. Eu não recuei. Então, ele disse falsamente, eu tenho pensado em treiná-lo para uma posição importante. Eu queria que você administrasse todas as igrejas na nossa região do norte. Nunca imaginei que passaria para a Relâmpago do Oriente. Quanta decepção! Se você voltar agora, ainda pensarei em fazer o chefe dos diáconos. Se você não cair em si, eu expulsarei você da igreja e instruirei os outros a romperem laços com você. Todos os seus esforços terão sido em vão. Ele usava status para tentar você atrair a Deus. Sim. Quando ele disse isso, eu pensei, ele nunca falou sobre me cultivar antes? Por que então ele faria isso agora que aceitei a obra de Deus dos últimos dias? Isso não era Satanás usando o padre para me tentar? O padre queria me subornar com status para que eu traísse a Deus. Esse era o truque de Satanás. Se eu desistisse do caminho verdadeiro e traísse a Deus, eu perderia minha chance de ser salvo. Então, ter posição seria irrelevante e, no fim, eu seria expulso e punido. Sim. Isso é verdade. Eu disse tudo isso ao padre, o que o deixou muito irritado. Incapaz de refutar, ele começou a me enxotar. Saia daqui e pare de pregar por aí, senão eu o denunciarei. Ele me empurrou para fora enquanto falava. A caminho de casa, eu pensei, como o padre, por não investigar algo tão importante como o retorno do Senhor e assumir a liderança na condenação, na resistência e até me ameaçar com prisão, ele não podia ser um crente verdadeiro. Não. Mais tarde, quando minha mãe viu como estávamos firmes em nossa fé, ela parou de nos obstruir e nos disse que ela fez tudo isso porque um diácono a tinha instruído a fazer isso. Eu fiquei furioso. Lembrei-me da condenação dos fariseus pelo Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, fechais ao homem o reino dos céus, pois vós não entrais e aqueles que querem entrar não deixais entrar. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorreis os mares e as terras para fazer um prosélito e depois de fazê-lo, fazeis dele o filho do inferno duas vezes pior do que vós mesmos. Sim. Amém. Há estas palavras de Deus Todo-Poderoso. Vou lê-las. Página 807. Existem aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas e a recitam o dia inteiro, mas nenhum deles entende o propósito da obra de Deus. Nenhum deles pode conhecer Deus, muito menos estar de acordo com Sua vontade. Todos eles são pessoas inúteis e viz, cada uma se empinando para repreender a Deus. Eles intencionalmente se opõem a Deus mesmo quando carregam o estandarte dele. Afirmando ter fé em Deus, ainda comem a carne e bebem o sangue do homem. Todas as pessoas assim são diabos que devoram a alma do homem, demônios-chefes que bloqueiam os que tentam entrar na senda certa, e pedras de tropeço que impedem os que buscam a Deus. Elas podem parecer ter uma constituição robusta, mas como seus seguidores podem saber que são anticristos que levam outros a resistir a Deus? Como seus seguidores poderiam saber que eles são demônios, devoradores de almas humanas? Amém! Amém! As revelações das palavras me mostraram que os líderes de hoje são iguais aos fariseus. Eles são anticristos que odeiam a verdade e fazem de Deus seu inimigo. Os fariseus inventavam todos os tipos de boatos, lutaram contra o Senhor Jesus e impediram os fiéis de O seguir. Fizeram isso para preservar seu status e sua fonte de renda. Sim. Agora, os líderes veem que tudo o que Deus Todo-Poderoso expressa é a verdade. E assim que crentes verdadeiros a leem, eles reconhecem a voz de Deus. Certo. Eles temem que todos sigam a Deus e parem de adulá-los e sustentá-los. Eles não hesitam em interpretar a Escritura erroneamente apenas para proteger seu status. Espalham falácias que toda notícia da vinda do Senhor é falsa, que a pregação sobre Deus vindo na carne é falsa, para que não ouçam e não acreditem naqueles que pregam a vinda do Senhor. Assim que alguém aceita a nova obra de Deus, eles fazem de tudo para impedi-los e entregam os que compartilham o Evangelho ao regime satânico. Esses líderes religiosos não querem acolher o Senhor. Eles mantêm os crentes firmemente sob seu controle para que todos o sigam resistindo a Deus, caiam em desastre e sejam punidos. Sim. Eles são tão sinistros e maliciosos. São mesmo. São os anticristos dos últimos dias expostos por Deus e merecem a condenação de Deus. Merecem. Esses padres amam o status acima de tudo. Eles enganam os escolhidos de Deus e não permitem que acolham o Senhor. São fariseus dos dias de hoje. São mesmo. Depois disso, por mais que me assediassem, eu continuei compartilhando o Evangelho. Graças a Deus. Durante todo aquele tempo em que eu fui impedido em minha fé, eu pude sentir o amor de Deus. As palavras de Deus me guiaram e me permitiram superar as tentações de Satanás. Também vi como os padres e diáconos, esses líderes religiosos, são anticristos contrários a Deus que impedem as pessoas de entrar no reino. Eu os rejeitei de coração. Firme minha fé de seguir Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Legenda Adriana Zanotto